E que pena que vocês não compraram, achei que ia durar pra sempre. Ai, ó, o que você tá pensando? É o papo de prateleira, sim senhor, você não errou o canal não. Esse homem é o Zeneto, aí eu mostrando um produto bom demais, a conta paga o negócio. Tá aqui o Zeneto, gente, o Zeneto, que vocês conhecem muito bem, um cantor aí super conhecido no Brasil e até em outros países. E o Ramon, o Ramon aí que é integrante aí do comando executivo de um grupo super bacana, a gente vai falar sobre eles também. Participando aqui do Papo de Prateleira, onde? No espaço aqui, no espaço do Grupo Ambar Amaral, que também tem o negócio Biotil aí, que é um filhote aí que tá crescendo cada vez mais, principalmente nos últimos três anos. A gente tá participando aqui do Biosummit, aqui em Campinas, esse encontro maravilhoso e biológico. Aí, o Zeneto, o que o Zeneto tem a ver com o org, com o biológico e tudo mais? A gente tem a ver com o agro, com tudo, né? De uma maneira geral, a gente foi nascido e criado no sistema churro, sistema caipira. A família mesmo, gente? A família é... sempre foi sertanejo, né? A gente só não tinha dinheiro, não tinha condição, mas a gente tinha vontade. Né? E a gente tinha muito Globo Rural. Todo domingo e amanhã tinha coidacinho. Rapaz, tirava leite, mexia com porco. Que região, Zé? Enfim, ali na Vila Ney, ali. Nem Piguaia, nem Rio Preto, no meio ali. Lá no meião do estado? No meião ali. Ali, né? Ficava por ali e graças a Deus a música, né? Me proporcionou, né? A me trazer vários benefícios, várias coisas que eu gosto. Entre elas, né? O agronegócio. Hoje eu tenho aí quatro fazendas. Que maravilha. Quatro fazendas destinadas à pecuária. E dentro dessas fazendas eu também utilizo da agricultura para os meus confinamentos, né? Que eu tenho os confinamentos. Fazer lá o material de ensilagem e tudo, né? Com certeza. E a minha parceria com o grupo Âmbar Amaral, na verdade, começou com o irmão dele, o Felipe. Né? A gente... Eles têm a Hagif também, são donos. Hoje, na linha vertical, hoje, é o maior do Brasil, hoje. O maior grupo, né? De... Apicultura. Apicultura. Tilápia eu conheço. Já comi a tilápia dos cabos e é boa. Aquicultura, que é um nome meio difícil de falar. É peixe que é melhor. É peixe, tilápia. É os que caras... É os caras que mais fazem tilápia hoje no Brasil. Né? Então, eles têm a própria criação deles de... De tilápia. De ponta a ponta, né? De ponta a ponta, de ração, enfim, tudo. Abatedouro, frigorífico, até no mercado ali. Eles têm essa linha bacana. E sobrava uma parte, né? Que era um composto ali... Um resíduo, né? De um resíduo da tilápia que não era utilizado. Na verdade, ele era reutilizado, mas de uma outra forma. Fazia um composto orgânico. Perfeito. E ao final de muitos estudos, de oito anos de estudo, eles conseguiram fazer isso virar... Um produto comercial. Um biofertilizante, né? Um fertilizante. Isso tem sete anos? Isso tem oito anos de estudo. Oito anos de estudo. Em laboratório, né? Em campo, né? E... De produto no mercado. De produto no mercado, a gente começa agora, estamos aí com basicamente um ano, né? Mais a seis meses, mais ativo que eu entrei no negócio. Porque eu fui experimentar numa plantação minha. Exato. O Ramon falou, ó, já temos o garoto propaganda da ração. Agora, para o Biotil, não precisa de garoto propaganda, não. Eu preciso de um sócio. Entra com a verba, não entra, não. Aí nós fomos lá, sentamos, experimentamos o produto na roça de milho, que eu estava fazendo para as rilagens. E a gente teve um aumento de mais de 16... É o resultado mesmo. 16,6% por hectare com o produto, usando o produto como testemunho, com a diferença do testemunho. Então, nesse momento, eu cheguei no Ramon e falei, não, eu me interesso, eu quero entrar... Me interessa em jogar no solo e no negócio também. Quero entrar no produto e, graças a Deus, estamos aqui hoje. É uma das feiras que a gente está indo. A gente já participou de várias feiras. Essa está bacana, né? Essa também está muito bacana, muito bonita. Parabéns ao pessoal que organizou. E o Ramon, meu parceiro, meu irmão, acho que agora é minha dupla fora dos palcos. Exatamente, é dupla Ramon e Zé. Olha, é o seguinte, gente, esse homem, vocês viram que ele tem que servir de garoto propaganda mesmo, porque ele está até meio rouco. Ah, faz o céu. De tanto ele dá palinha para... É 25 show por mês, irmãos? E, além disso, ainda tem que cantar para esses jornalistas chaves que ficam pedindo, né? Ô, Ramon, prazer, quem recebeu no Papo Prateleiro. Rapaz, queria que você falasse, desenhasse um pouquinho da história do grupo, né? Que tem outros negócios, como o Zé já adiantou para a gente. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. O grupo já tem 41 anos de história. Começou em Pontes Lacerda, Mato Grosso, na pecuária, né? Há 41 anos atrás, há 7 anos. No agronegócio, que a gente agora também é agricultor, foi quando começou a Biotil, o projeto lá de desenvolvimento, pesquisa de desenvolvimento, há 7, 8 anos atrás. O que é o que o Zé está contando? Lá em Pontes Lacerda, exatamente. E no agronegócio, há 17 anos, foi quando eu formei em veterinário. Nós somos em três irmãos, né? Você fez onde veterinário? Eu fiz veterinário em Poço de Caldas, lá no Minas Gerais. Foi lá que eu conheci a minha esposa, que está aqui do lado. Me deu mais sorte ainda. O que tinha de melhor lá em Minas Gerais, eu trouxe embora para o estado de São Paulo. E você acha que eu sou de onde? Sou de Belabá, rapaz. Sou que nem ela, opa. E é mineiro, mineiro é... É só coisa boa de lá, né? Você tem razão. Eu brinco, eu tô brincando. E continua. É um negócio, nós somos em três irmãos, eu sou responsável pelo frigorífico, pelas pisciculturas do grupo. E esse projeto do Biotil é o Bebezinho, como o senhor disse no começo da entrevista, né? É o último projeto da família, que hoje a gente tem nove empresas. Além dessa estrutura aí do frigorífico, né? Do fertilizante, nós temos também a fábrica de ração, que é o nome Ragife. Ragife, porque é Ramon, Guilherme e Felipe, essas são as iniciais dos três irmãos. E também nós temos, dentro da Brazilian Fish, um outro ramo, que é de produtos de aperitivo. Hoje a gente tem o maior portfólio de tilápia do mundo. Nós temos mais de 36 produtos. Bolinho de tilápia, coxinha de tilápia, torresmo. Você já comeu o torresmo de porco? Lógico, eu adoro. E o torresmo de tilápia, você já conhece? Nunca, nem sabia que tinha. O Zeneto experimentou lá. Ah, eu vou falar pra você, né? Mas mioco morrer queimado. É bom demais, a gente tem bastante... O nosso negócio é inovador, né? A gente sempre busca, é um dos pilares da Ambar Amaral, é inovar, é fazer diferente, fazer melhor. E é por isso que a gente lançou esse produto, que é sensacional. Deu de falar um negócio sobre piscicultura, aquacultura, né? E vira lá a fonte, a matéria-prima para o negócio biotil, né? Rapaz, peixe... Eu sou velho, tenho 61 anos, né? Então eu já fui em supermercado que não existia nenhum produto. Peixe que tinha em supermercado era aquele lugar meio desbeiçado, né? Com os peixes tudo jogado, né? Hoje, nas gôndolas de supermercado, de várias vezes, é cada vez maior o número de produtos de peixe. Muito bem feito, várias cooperativas do Paraná e do sul do país, também empresas como o Grupo de Vocês, o Ambar Amaral. Rapaz, está crescendo o negócio, né? Não vai faltar matéria-prima não ali para o biotil, né? Não, para o biotil a fábrica que está montada hoje é para 400 mil litros por mês. Oh, que maravilha! Isso é apenas 5% do potencial de matéria-prima que a Brazilian Fitch produz, né? Perfeito, só ela, né? Só a Brazilian Fitch hoje, ela produz matéria-prima para fazer mais de 20 milhões de litros por mês. Então, fora o que a gente pode comprar, né? Essa matéria-prima está disponível no mercado. Você pode comprar fora do mercado. Mas hoje a gente já tem um potencial para garantir um fornecimento a longo prazo para o nosso amigo cliente, nosso amigo produtor. Onde é que é biotil? Vai parar aí até 2030, 2040? Não, nós vamos para as cabeças, né, Zé? Ah, com certeza, rapaz. Aqui, como é que fala? Foguete não tem ré. Exatamente. Com certeza que nós não estamos aqui para brincadeira. Ré 41 anos de história do Grupo Ambar Amaral. Ré, você já é o negócio, né? 10 anos de sucesso meu, com 15 anos de música. Você também conhece algum negócio. Então, a gente não entrou para brincadeira, a gente entrou firme e eu tenho certeza que em breve vai ser um dos maiores produtos do Brasil aí, né, da agricultura. Perfeito, é isso mesmo, né? É isso aí. Obrigado. Não, pode falar. Eu quero ouvir a sua opinião também. É isso aí. Sobre o futuro dos biológicos aí no agronegócio brasileiro. É, o biológico é o futuro, né? A gente está aqui num evento hoje que a especialidade do evento, as pessoas que estão aqui são especialistas nisso. Exatamente. A gente está vendo que é um negócio que cresce. Esse último ano, se eu não me engano, cresceu 36%. Isso aí, pai? Dá inveja para chinês? E o biotil vem nessa pegada, né, de sustentabilidade, da agricultura regenerativa, um produto, uma molécula orgânica, né? Então, é um produto revolucionário que vai mudar a agricultura no Brasil, com certeza. E o produtor, a gente tem biotil em todos os canais de comercialização? Sim. Hoje nós temos... É, venda, distribuição, cooperativa, tudo? Essa atividade, nós estamos formando equitim agora, já tem alguns parceiros, né, esparramados já em cinco estados no Brasil. Perfeito. Mas está nascendo. Com certeza, daqui a pouquinho, acabar a entrevista aqui, pode ser que já tenha um novo parceiro em outra região. Não, e outra coisa, se não tiver na revenda, na distribuição ou na cooperativa da sua região, você que é produtor e está interessado e ainda não conhece, você pode entrar em contato direto com a empresa, né? Pode entrar em contato direto com a empresa, né, no nosso Instagram, que é biotil, né, e também no telefone da empresa, que é 017-3631-9100. E quando você ligar lá, sabe quem vai atender? Esse moço aqui, ó, cantando uma moda boa. Com certeza, gente, é isso aí. Biotil, o melhor do Brasil. Ei, garoto, eu queria agradecer demais a presença de vocês dois. Sucesso para os negócios, porque isso é sucesso para o agronegócio brasileiro, gente. Quando o agro vai bem, o agro, que é um quarto da economia brasileira, um quarto do produto interno bruto brasileiro, é dinheiro no bolso do produtor. É pôr a comida no prato dos outros, né? Para levar alimento e produtos de higiene, saúde e conforto para mais de um bilhão de pessoas no mundo atualmente. E o grupo aqui, ó, Ambar Amaral, e agora com o biotil, o filhotinho aí do grupo, vai também ajudar nessa riqueza toda. Obrigado, pessoal. Isso aí, obrigado, obrigado. Obrigado, Otávio. Essa é a dupla agora do agro brasileiro, tá, gente? Direto aqui do estande da Biotil, do grupo, o grupo Ambar Amaral. O papo e a prateleira fica por aqui, tudo junto. Chama. Tchau.